A paz do Senhor, a igreja, louvado seja o nome do Senhor, amém? Vou trazer uma breve palavra pra mim e pra você. O Senhor quer falar conosco hoje a respeito daquilo que tem nos paralisado. O inferno vai usar a minha fraqueza e a sua, mental, espiritual, físico, pra tentar paralisar eu e você. A Bíblia nos conta a história de Ana, Ana a esposa de Eucana, e ela não podia gerar filhos. E Eucana teve a segunda esposa, Penina, e a Penina gerava muitos filhos. Só que a palavra de Deus diz que Eucana amava Ana. E todos os anos eles subiam ao monte Siló para prestar culto a Deus ali, fazer ofertas de sacrifícios a Deus ali. E todos os anos, quando subiam todos eles, Ana não comia. E o seu marido dava porção dupla pra ela ali. Daquele sacrifício, daquele pão, e ela não comia, ela chorava amargamente. E ele disse pra ela, por que não comes? Por que só choras? Será que o meu amor não te vale mais do que dez filhos? Penina já tinha dez filhos. E Ana ficou amargurada. Se você calcular entre uma gravidez e um parto, quase vinte anos. Ana paralisou naquela situação. Aquela fraqueza de Ana não a deixou prosseguir por longos anos. Aquela situação adversa de Ana deixou ela amargurada, depressiva, talvez até duvidando das coisas de Deus. Enquanto isso, ela dava munição pra Penina começar, continuar ali a zombando dela. Tudo que vem de Penina representa a zombaria, a inveja, a perseguição. Você imagina aquela mulher vivendo um triângulo amoroso. Seu marido omisso, porque ele sabia da zombaria de Penina em cima de Ana e não fazia nada. Como se fosse hoje, assim, teu marido dizendo, será que não vale o cartão que eu te dou? A casa que eu te dou, o carro que eu te dou. Era assim que o Cana fazia com Penina. Era uma forma dele silenciar. Ele não queria saber de confusão. Ele não tomava posição de sacerdote dentro de casa. E aquela mulher sofreu. Até que um certo dia ela subiu ali ao lugar de oração. Então, passou pelo profeta Elias, estava com a alma muito amargurada, entrou no templo e orou. E aquele profeta, ele pensou que ela estivesse embriagada, porque ela só mexia os lábios. E ele perguntou, por que bebe vinho? Ela disse, não, meu senhor, não estou bêbado. Estava orando, porque minha alma está muito angustiada. E a palavra de Deus diz, quando ela saiu ali da oração, do templo, a sua face não estava mais abatida. Eu aprendo com a história de Ana que quantas vezes nós paramos as nossas vidas por algo que não está dando fertilidade. Nós paramos a nossa vida por alguém que zomba de nós, por alguém que nos persegue. Nós paramos a nossa vida naquela situação negativa, porque nós acreditamos mais no negativo do que nas coisas que vêm de Deus. Se Ana tivesse ignorado a Lintenina, tivesse subido ao monte para orar, entrado no lugar da adoração para orar o Senhor, muito antes ela teria sido mãe. E a palavra de Deus me fala que só depois da oração dela, que ela foi à presença de Deus, passou por cima ali de tudo, ela se jogou ali na presença do Senhor e fez um voto com Ele. Se tu me deres um filho, eu te darei. E ali Deus ouviu sua oração e diz a palavra que depois de um ano, ela gerou um filho, Samuel, porque Deus lembrou de Ana e Ele abriu a madre dela. E depois disso, ela teve outros filhos, outros filhos e sua inimiga ficou sem vigor. E ela passou a ser uma mulher fértil. E a oração dela diz assim, Deus odeia a arrogância, não há ninguém santo como o Senhor, o arco dos fortes é quebrado, porque a força da penina foi quebrada, mas os fracos são revestidos de força, ela recebeu força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam mais fome, houve uma reviravolta. A que era estéreo, eu estava falando dela, deu a luz a sete filhos, mas a que tinha muitos filhos, penina, ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida, Ele faz descer a sepultura e dela resgata, ela aprendeu. Eu vejo que Ana saiu da sepultura quando ela gerou Samuel, quando Deus ouviu a oração dela, ela saiu da sepultura dela, espiritual. Quantos de nós hoje precisamos sair da sepultura? Que nós estamos enterrados. Qual é a sepultura que você está enterrada hoje? É a tua inimiga? É a penina? É o casamento que não deu certo? É a mágoa? É o ódio que é na tua vida que tem te paralisado? O Senhor manda dizer agora. Te arrepende e entrega no altar dele, na presença dele, porque o Senhor está aqui hoje para ouvir a tua oração, como ouviu o Diana. O Senhor quer virar a chave, o Senhor quer trazer reviravolta nesse lugar. Recebe. O Senhor é quem dá pobreza, humilha e exalta. O Senhor quer trazer exaltação aqui. Não te exaltar em você, Ele quer exaltar hoje. essa situação que tem sido. Aí, algo que não tem deixado você prosseguir, Ele quer exaltar você, essa situação, para te trazer honra nesse lugar. Ele levanta do pó necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. E Ele se faz se sentar em lugar de honra. O Senhor está dando honra nesse lugar. Amém? Pois os alicerces da terra são de Deus. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os ímpios são silenciados nas trevas. Pois não é pela força que o homem prevalece, mas sim por Deus. Ela entendeu que não era pela força de Penina, pela zombaria de Penina, era por Deus. E a sua vida mudou. O Senhor quer falar com você hoje, Ana de hoje, independente do gênero seu, se é masculino ou feminino, que o Senhor quer curar você. O Senhor quer te levar a um novo patamar espiritual, físico, emocional. O Senhor quer abrir a tua madre hoje, espiritual, financeira, sentimental. Tudo aquilo que está estéreo na tua vida, o Senhor quer trazer à vida. O Senhor fala que se você crer hoje, Ele está destruindo o mal na sua vida. O Senhor me fala, através do Espírito Santo, em discernimento, que Ele está tirando Peninas de vida de pessoas. É que perseguição. O Senhor me fala que está tirando essa tua dor, essa tua aflição de hoje, Ana. E o Senhor manda dizer, se você crer, recebe, é profético, Ele vai fazer uma reviravolta na tua vida, Ele vai mudar a chave. Teve gente aí que sorriu de você, porque você não consegue prosseguir, ter prosperidade financeira, porque até hoje você não conseguiu casar. Tem gente aí zombando de você, dentro da igreja, fora da igreja, na tua família, o Senhor está quebrando hoje a força do teu adversário. Ele está tirando o vigor hoje do teu adversário. Você crê? O Senhor manda dizer que se você acreditar, hoje, Ele está tirando essa humilhação da tua vida, porque Ele se lembra de você hoje, porque Ele ouviu a tua oração. O Senhor me fala que está mandando a vitória sentimental, financeira. O Senhor está abrindo portas hoje de milagres aqui. O Senhor está tirando a zombaria desse lugar. Preste bem atenção. O Senhor está mudando hoje o teu semblante, como mudou Diana, porque o Senhor hoje se lembra de você. Você crê? Eu vejo pessoas aqui nesse dia, recebendo propostas para estágios, dentro de empresas. Eu vejo pessoas aqui com formação acadêmica, o Senhor entregando diploma, recebe? Eu vejo aqui alguém no nosso meio, que recebe honra nesse lugar, há uma mesa preparada. Eu vejo alguém no nosso meio aqui, santo, santo é o teu nome, que você vai ser chamado, na presença de juiz, para você receber o que é seu. O Senhor está trabalhando em causa na justiça aqui. O Senhor está dando lares aqui, famílias. O Senhor está hoje aqui, unindo casais, amém? O Senhor me fala de casamentos, propósitos aqui. O Senhor me fala que está curando os enfermos, os doentes. E o Senhor está tirando pessoas de uma situação de adversidade de anos aqui, que a sua vida não prossegue. E o Senhor manda dizer que é para você olhar para Ele, não é para o teu adversário, amém? Porque o Senhor está levando hoje o mal da tua vida. Você crê? Recebe. E eu vejo o Senhor hoje escolhendo algumas pessoas aqui, em especial, para liberar sobre a tua vida um novo tempo, um tempo de restauração, um tempo de cura, um tempo de milagre. Você crê? Recebe. Porque o Senhor hoje marca você para te abençoar nesse lugar. E o Senhor manda dizer para alguém aqui no nosso meio, que Ele vai tirar essa amante da vida do teu marido. Se você crê, recebe. Levante sua mão para o céu, eu te abençoo em nome de Jesus. Eu profetizo, honra, vitória, felicidade. A mesma vitória que Ana recebeu, eu profetizo na tua vida, que você vai cantar o hino da vitória. Eu profetizo hoje que o Senhor abre a porta do teu milagre, te dá vigor, te dá hoje honra, toca em você, abre tua madre, sentimental, espiritual, financeira, e te dá vitória. O Senhor hoje toca em você, recebe o teu milagre. Deixe seu nome nos comentários, que eu vou orar por você. Amém? A paz do Senhor!